Oh yeah, oh boy, this shit, bang it Quarenta e um mano, esse bebê sempre é no cigare É mano, eu sou mano, like it's in the water, é mano Yeah mano, eu tô sabendo, eu tô sabendo, eu tô sabendo Cinco da manhã, eu conto pra ter a perguiça Depois de um do chope, eu pego o fone e me liga Vou fazer o que se elas querem toda hora Não há como evitar, meu pai me perdoa Então, niga, veja, eu sou o meu flow Que tá fazendo, tua bebê me despia Que ainda não acabou, só começou Ainda vou fazer muito money pra mim Barra ainda me restou, os freaks bro É muita inveja que sentem de mim A culpa toda do meu avô, que deixou Esse flow bem guardado pra mim Niga, tua baby, não tem como no despi Checa no meu mano, não tem como ela resistir Extraordinário, estrelas na minha calça, ali me sinto aqui Manda as linhas enquanto tua bitch tá com a click Sem vontade, com vontade de matar as bitch Só processo e progresso, deixa o wish Como eu não vou me sentir? Só aquele niga que dispensa, heras tipo bitch Fé difícil, olha pro moguinho e comandar as tris Notaridade do ensino que é muito diferente Ninguém se faz de nota, muito menos de inocente As cinco da manhã são várias ligas sempre a mim Desligas que não aguenta viver sem pensar em mim Repita, 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 prosseguindo no que tá prescrito Bem mantida a minha fé E eu só penso a dizer que ilumina o meu caminho Da única vez eu sou o meu flow Que tá fazendo a tua baby me desvia que ainda não acabou Só começou, ainda vou fazer muito money pra mim Power ainda me restou, com os fakes bro É muita inveja que sentem de mim A culpa toda do meu vô Que deixou Esse flow bem guardado pra mim Oh Oh Eu tô atrás desse pepáfé que fez Mas eu sei que se fazer não com o meu trap Porque Tá muito pesado Porque mano, o chileno é caro Eu agradeço ao meu vô por ter me dado esse flow Ele me quer e vai parar do párao, ainda estou A baby sabe que eu disco e o tipo próprio gostou Já sabe a função do bro, esse eu chego e rebolo Da única vez eu sou o meu flow Que tá fazendo a tua baby me desvia que ainda não acabou Eu agradeço ao meu vô por ter me dado esse flow Ele me quer e vai parar do párao, ainda estou A baby sabe que eu disco e o tipo próprio gostou Já sabe a função do bro, esse eu chego e rebolo Da única vez eu sou o meu flow Que tá fazendo a tua baby me desvia que ainda não acabou Só começou, ainda vou fazer muito money pra mim Power ainda me restou Os freaks bro É muita inveja que sentem de mim A culpa toda do meu vô Que deixou Esse flow bem guardado pra mim Da única vez eu sou O meu flow Que tá fazendo a tua baby me desvia que ainda não acabou Só começou Ainda vou fazer muito money pra mim Power ainda me restou Os freaks bro É muita inveja que sentem de mim A culpa toda do meu vô Que deixou Esse flow bem guardado pra mim Ey, oh Bro, sleep That's for me Oh boy, you ain't done on this one Tchau 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 Tchau